E aí, galerinha do YouTube, beleza? Como vocês viram no vídeo passado, eu e o Mateuzinho acabamos de ganhar uma partida e estamos aqui em outra. E vamos em busca... E vamos em busca de um escudo pra mim, hehehe! Eu quero escudo, peraí, eu quero ver esse escudo. Ah, tem uma... Bora quebrar a pôr desse vidro. Mas você também é um ótimo motorista, hein, Mateuzinho? Ha, ha! Putz! Ei, peraí, que eu vou pegar essa D20, eu vou pegar a D20. Peraí. Oi? Não, bagunça não. E aí? Olha, tem um drop aqui, D20. Tem um drop aqui, D20. Tem um drop aqui, D20. Atira no drop, atira no drop. Já vai. Atira no drop, D20. Tô sem arma de longa distância, só com... SMG. O que você tá tentando é pescar o drop. Aí dentro. Você tá gravando ainda? Tá, tô gravando, pô. Tá gravando. Tem que saber, né, pão? Aqui é pra... Aqui é pra galerita dele no YouTube. Ó, deixa eu ver. Ó, deixa eu pegar essa tática. Ei, D20, cê é pai, D20. Deixa eu pegar a tática. Ah, não, D20. Pode pegar, pode pegar. Peguei. Pronto, pegar as balas e tudo mais. Pegar uma curazinha aqui pra mim. Já vai, moleque. Eu tô no meio do vídeo aqui. Para ganhar dinheiro no YouTube. Peraí, peraí, peraí. Eita, já voltou. Bora, bora, bora. Bertorto. Raina. Bora, meu amigo. Acelera. 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 Bora, Pedro. Quem tiver assistido até aqui, já comenta assim. Eu sou gay. Quem tiver assistindo essa parte do vídeo, comenta. Hashtag eu sou gay. Não saia do vídeo que a gente vai atrás da maior. E de escudo para mim. Vamos abastecer o carro. Eba. Vamos abastecer. Acelera. Acelera aí, acelera aí. Agora eu vou estacionar essa D20. Acelera aqui, acelera. Acelera aí. Tá com gasolina não? Deixa eu abastecer, deixa. Oxi. Peraí, doido. Como é que é abastecer? Como é que é abastecer? F2, F2. Olha o nome do Porsche é Spilex, já viu? Meu amigo, você pode ativar esse nitro. O que eu vou botar é para aplaudir o Brasil agora. Faz igual o tirinho, eu meto o dedo. Bora, bora agora mesmo. Peraí, que eu vou fazer uma rampa. Bora, fazer uma rampa aqui para tu pular. O que é que é o moço? O que é que é o moço? É, deixa eu ir lá para trás. Meu grau, meu grau. Pode botar o nitro, que eu quero aplaudir o mundo. Bora. Vai para trás. É melhor. Bora, galera. Galera, o pulo supremo, o pulo do sapo. Uuuuuh. É que te bora em cima, tu viu? O pulo do sapo é o pulo do sapo. Eu vou dar um foro daqui, tá ligado? Vou dar um foro daqui. Vou dar um foro daqui. Vou dar um foro daqui. O pulo do sapo, viu? Pedriu. Eu vou é nadando. E eu estou em Pantano Globo. Pantano Globo tem escudo, pelo menos. Se a galera não te vai se focar dos barril tudo, já. Opa, tem que tirar aqui. Matheus, em socorro, tem que tirar aqui. Venha me ajudar. Venha me ajudar, tem que tirar aqui. Tem que tirar aqui. Tem que tirar aqui. É você? Maldito. Quero não dar uma aqui em cima. Olha o drop, ele caiu, ó. Eu vou... Vê como você? Eu vou só recuperar meu escudozinho. Quando eu recuperar meu escudo, aí eu... Galera, a gente está atrás da preta, mas ninguém está aqui, galera. O que é que a gente pode falar? Mano, ninguém está vindo tretar com a gente, velho. Deixa eu passar por essa porta aqui para ver se eu consigo alguma coisa, velho. Porque eu só estou conseguindo para mim, mano. Se vai parar aí o drop, ele ia. Vou pegar o drop. Ah, Matheusinho, tu está querendo ir para o drop, velho? Sim, estou querendo ir para o drop, pegar o drop. Pois vamos, agora... Ficar é fácil. Agora que eu estou... Agora que eu estou full shield. Dá para mim ir. Só que eu... Pode vir, pode vir, que eu aposto que tem gente indo lá. Eu aposto que tem gente indo lá. Um... É... Opa, tem carro comigo. Meu Deus, agora lascou. Agora lascou. Cuidado. Tu pula, tu pula, tu dá um pulo e tu sai... E tu entra dentro do carro. Tem cara aqui comigo, tem cara aqui comigo, espera aí. Eu já vou, eu já vou. Olha o que serviu no carro. Vou lá, o cara. Tu dá um pulo. Pera aí o drop, aí, ó. Está em cima da árvore o drop. Caralho, eu fugi muito rápido, Matheus. Cadê tu? Estou aqui no coisa, no boss. Vem, eu usei o jump pad aqui igual a um foguete. Vem, 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 vem. Vem, vem. Doido, eles estão ruxando em mim, Matheusinho. Pelo amor de Deus. Vem, vem, pera, eu estou indo. Eu vou usar o pad aqui. Vou usar o pad. Ah, não, não, eu fugi, eu fugi. Tem helicóptero que pé, meu chafo. Tem helicóptero que pé. Doido, é sério. Eu estou muito miado. Pera aí, mora, você deu uma fogueira. Vem, aqui, tem fogueira aqui no coisa. Doido, eu vou lutear. É que tem helicóptero por aqui. Tem helicóptero por aqui. Mas tem fogueira aqui, ó. Eu não tenho nem armas longa distância nessa porra aqui. Eu também, eu tenho um rifle, só. Deixa um balutinho pra mim. Deixa eu pegar um balutinho, deixa eu abrir um balutinho. Deixa eu abrir um balutinho, que eu estou sem nada. Uau, tem um alge aqui, ó. Opa. Pega aqui a famosa aqui, ó. Delícia. Obrigado. Ei, doido, vai dar o puta do helicóptero. Cadê os tap... Sai do meio, pode gostar. Usa o jumppad, vai, usa o jumppad. Usa o jumppad, louco. Usa o jumppad, eu estou miado. Ah, não, agora Deus. Não, agora Deus, não, agora Deus. Sim, e vai me deixar sozinho. Eu vou te pegar. Cadê tu, cadê tu? Os caras pularam no jumppad. O bicho não carrega, pô. Estou clicando pra carregar, não carrega. Estou muito doido. Galera, infelizmente deu feio, viu? Mas a gente vai... Debarulho, debarulho. Vai gravar novo, vai gravar novo o gameplay. Não, essa aqui eu vou postar direto pro YouTube. Essa aqui eu vou postar direto pro YouTube. Essa aqui eu vou gravar, eu vou fazer uma live, viu? Essa aqui foi engraçada, pô. Essa aqui foi engraçada. É que eu tava tentando te carregar, pô. Só que esse negócio é lento. Eu clico pra carregar e não carrega. Deixa o like, galera. Deixa o like, mano. Tudo bom? É o clique aí, te segurou. Aí, te soltou. Valeu.